Beneficiários do Bolsa Família que moram em cidades em situação de emergência, entre elas Maceió, em Alagoas, que sofre com o afundamento do solo em regiões da cidade, começaram a receber hoje o pagamento do benefício. Com a proximidade do Natal, os outros participantes do Bolsa Família também tiveram o benefício antecipado para esta segunda-feira. O pagamento vai até o dia 22 de dezembro. Serão liberados cerca de 14 bilhões de reais, alcançando mais de 21 milhões de famílias no país. Para quem tem decreto de emergência e calamidade reconhecido, regiões como Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Amazônia, o pagamento neste dia 11. Dia 11, também o pagamento para quem tem no calendário o recebimento no primeiro dia. Para quem é de Maceió, em Alagoas, por conta do decreto de emergência e calamidade último, terá já dia 12 a quebra do intertício e todos que faltam receber em Maceió vão receber também o pagamento do Bolsa Família. Para todos os demais beneficiários, o primeiro dia, dia 11, e o término dia 22. Dia 22, ali conclui o pagamento do Bolsa Família. Portanto, entre o dia 11 e o dia 22, nós vamos ter a liberação de cerca de 14 bilhões de reais pagando o Bolsa Família antes do Natal.